Então, galera, eu sou o Gustavo, estamos aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai estar reagindo mais um vídeo aí do canal do Renato Garcia. E esse vídeo vai ser Adeus, Fazenda Blackstone. Foi incrível passar os dias aqui. Bora dar o play pra gente ver em detalhes. Que temporada foi essa, meus amigos? A Fazenda Blackstone da terceira temporada foi uma das mais marcantes da minha vida até o momento. A gente chegou na temporada querendo paz e quando, de repente, jogamos uma haunt. Jogamos uma haunt. Motorhome. Jogamos um motorhome, damos um tiro. Fizemos uma ação valendo mais de 100 cabeças de gado e vendemos apenas em uma semana. Essa terceira temporada foi muito louca, cheia de desafios. E ainda pra encerrar com chave de ouro, eu dei uma nova moto pro meu amigo Léo da Hornet, que ele gostou muito, pra gente ir embora de bem com a vida, tá ligado? De bem com a vida. Não de chave de ouro, mas sim chave de diamante. Eu ainda lancei uma Kabazaki H2. Uma das motos mais rápidas do mundo. Uma moto muito famosa, que agora eu zerei o game das motos. E não vamos esquecer também que eu dei um cavalo pra minha irmã. A gente tocou o gado. A gente fez nosso trabalho como capataz. Um jipe, tá? A gente transformou a nossa casa do caseiro em uma casa dos Texas. A gente trouxe dois novos chalés pra fazenda. A gente fez muito rali com a minha Porsche, uma coisa de louco. A gente também encontrou uma cachoeira muito legal. A cachoeira foi um monte de coisa. Que cachoeira legal. Jogamos a moto do meu amigo dentro da piscina. Meu Deus, que loucura. E agora chegou o grande fim da terceira temporada da Fazenda Blackstone. E eu fui o último. Eu fui o último a ficar na Fazenda. Então vem comigo, que hoje chegou o grande dia de ir embora. Fala, galera. É Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E é o seguinte, galera. Mano, hoje é o último dia da Fazenda Blackstone. Aliás, já foi há dois dias atrás. Isso significa que eu já tô aqui na Fazenda faz dois dias. Tecnicamente, sozinho, sem ninguém, mano. Tenho sorte que só tá eu, o Digo, né? Só nós dois. E meu pai aí, a gente tá aqui na Fazenda. E galera, mano, que temporada foi essa? Não esperem outra temporada igual essa, porque essa saiu meio que do controle mesmo, tá, galera? Cada temporada a gente busca algo diferente. Mas, mano, que temporada louca, mano. Cara, foi maluca, tipo... E galera, se eu falar pra vocês, eu juro pra vocês, a gente youtuber, a gente trabalha com planilhas. A gente já vem, a gente... Quando a gente vai no lugar, a gente vem com os vídeos escritos que a gente quer gravar. Como que eu vim na Fazenda na terceira temporada? Sem nada. Primeiro ele chegou e falou, mano, vai ser de boa, a gente vai... Não tinha um vídeo escrito? Não tinha um vídeo escrito. Não, a gente vai pra descansar, vai trabalhar, vai descansar. Chegamos aqui, irmão. É. Aqui a gente fez. E é o seguinte, galera, ó. Vou filmar pra vocês aí nosso despedido da Fazenda. A gente ficou aqui, né, mano, pra terminar os nossos trabalhos. A gente tinha muita coisa pra terminar ainda. Fiscalizar as coisas. É o seguinte, então, mano, tá tudo bem aqui. Mano, é muito louco que o que sobra é só a bagunça, tá ligado? Foram dois dias aí, mano, de uma equipe brusca aí de faxina, tá ligado? Muita faxina. Brusca. Temos uma coisa boa que não foi mostrada na temporada, mas vou mostrar aí no último dia. Enchemos o lago aqui, galera, ó. Encheu. Inclusive, eu vou até até que baixar o cano aqui pra sujeira começar a descer, né? Aí, ó. A gente ir trocando a água. Então, mano, foi... Isso aqui foi tudo reformado. Foi tudo trocado. Não temos mais carros nenhum na temporada, né, mano? Bravo. Mano, não tem ninguém. Ah, tem... Quem tá aí? Tá o Léo. Tá o Thiago, não, galera. Não tem mais ninguém. Foi embora todo mundo já. Literalmente, zero pessoas. Inclusive, vou dar um rolê na fazenda de moto, mano. Vamos lá? Como vocês podem ver, mano, o silêncio que é sem ninguém tá aqui, tá ligado? Tem nada, mano. Nadinha. E o que mais chocou, acho que vai ter lançado essa moto, né, nego? Foi, ó. Olha isso aqui, galera. Mano, essa moto... A gente lançou na finaleira, mano, uma H2, tá ligado? Uma Cavazak H2. A gente já fez o primeiro rolê com ela ontem, inclusive. E, mano, eu tô tipo... Essa moto tá no quarto ali. Eu durmo com ela. Durmo ou não durmo? Durmo. Eu durmo com essa moto no quarto, mano. Acordo olhando pra ela. Desse jeito. Eu durmo olhando pra ela e acordo olhando pra ela. Mano, tô apaixonado nessa moto. Então, nós temos H2. Lá dentro tem minha nada. E é o seguinte, mano. Eu aproveitei, inclusive, mano, que a Dani foi embora. A Dani, galera, minha irmã, ela foi pra Europa. E eu acabei pegando o quarto do Rei do Gado pra mim, tá ligado? Eu acabei ficando aqui. É aqui que eu tô dormindo agora. Coloquei até minhas coisas aqui de cowboy e tudo, ó. Esse quarto ficou brabo, tá? Tá só nós, mano. Literalmente, a fazenda chega até a ficar estranha, vazia assim. É, mano, foi todo mundo embora. E é o seguinte, eu vou dar um rolê agora na fazenda. Ó, viu? Eu tava deitado aqui, ó. Ela tá deitada, estira um filminho, estira um filme. Eu vou dar um rolê agora aqui na fazenda pra mostrar o que foi feito, né, mano? Vou mostrar ali a cerca, vou mostrar umas coisinhas ali. E já, já, a gente vai embora, mano. Vamos pegar, eu vou embora de H2, galera. Vou embora pra Londrina de H2. H2, brabíssima. Mas antes, vamos dar um rolê pra mostrar as melhores da fazenda. E bora, que já, já, a gente vai estar na H2, a rua. Bora! Então, vamos lá, galera. Bora dar um rolêzão. Pegar minha nova moto de trilha aqui, que a gente nem fez trilha ainda. Ainda vai ter que fazer lá, não? Ainda vai ter que fazer lá em Londrina essa trilha. E bora, vamos dar um rolê na fazenda pra mostrar pra vocês o que já foi feito. Mano, olha isso aqui, galera. Nossa! Essa moto no sol é esculacho. Só não fale que essa moto é feia. Porque que bagulho sinistro, mano. Diferenciada. Então, vamos lá. Mano, e a galera deixou muita moto aí, ó. O Léo deixou a XJ aqui. E a Hornet lá. Tive que deixar aqui, ó. O Jota deixou a Tiger, só que o Jota tá cuidando da segurança da fazenda. Tem a Kombi aqui. Ó, tá sendo arrumada aqui no fundo, tá vendo? Aqui foi feito, como foi feita a obra do quarto. Então, a gente tá recolhendo todas as pedras que sobrou e tal, areia. Pra gente revitalizar essa parte aqui. Então, é isso. Revitalizando. A rampa aqui do BMX. Tá aí. O parquinho foi uma parte revitalizada, foi pintada. Mais nada demais. Revitalizada. Bora voltar pra lá. Bora, Sky. Bora, Sky. Olha, Sky correndo. Bom, bora lá, galera. Até agora, o Léo não fez ainda nenhum jogo de futebol nesse campinho aqui. Tem que terminar esse campinho aí, ó. A gente tá esperando que a gente chegou até as traves. Beleza. Tem que fechar ele certinho. Aqui, galera. Eu tô pensando em fazer uma academia. Eu já tô orçando. Então, pode ser uma das próximas coisas da fazenda. A gente tá pensando. Inclusive, o Renato Cariano tá me devendo uma academia, né? Até hoje não nem mandou mais mensagem pra mim, aquele caloteiro. Mas ele vai até que... Aquele caloteiro. Aí tá aí, a gente vai fazer uma academia. Subir aqui no vago é desafio. Bom, o lago já mostrei pra vocês. Não tem nada. Bom, aqui ainda tá meu MT-09. Bora dar um rolê. E aqui, vamos mostrar a grande melhoria. Ó, Diego Gabriel pra nós. Que agora, mano, aqui, ó. Tá sendo feito... Cerca de madeira. Então, é o seguinte, galera. Isso aqui, ó. Vou explicar pra vocês. Isso aqui é... Tem a cerca normal. Que é essa cerca aqui, ó. Que é bem mais barata de fazer, né, mano. De fio e tal. Dá menos trampo. E tem a cerca de madeira. Isso aqui é caro, galera. Caro quanto, Renato? Tipo... Dá pra comprar três a quatro motos dessa daqui. Mas é o seguinte. Isso aqui vai ser feito aqui. Vai até lá em cima. Vou mostrar pra vocês. E também nessa lateral aqui, ó. Então, lá de cima. Até ali nas árvores. Lá na frente das árvores lá. Lá nos eucalipos lá. Tá ligado? Que as árvores maiores de lá. Não é os que eu quero que não. É lá. Vai ser tudo madeira. Então, isso aqui é a nova novidade. Que vai ser... Isso aqui é caro, né? Querendo ou não, é bem comprido. Então, é... Madeira já é caro por si só. Cerca de madeira. Isso aqui, galera, é sonho. Na galera da área rural. É porque é caro, mano. Vocês não estão ligados. É caro. Então, vai ser tudo feito aí, ó. Olha os palanques, ó. Aqui vai ser uma porteira, né? Olha os palanques aí. Tudo colocado. E é o seguinte. Vamos entrar aqui, ó. Vamos aproveitar pra entrar agora. Que agora dá. Aqui vai ser os piquetes dos cavalos, galera. Então, a gente vai ter que replantar um pasto aqui. A gente já vai começar a mexer nisso também. Fora da temporada. E pode ver que aqui, ó. Tem uns buracos, ó. Tem buraco aqui. Tem tudo buraco aqui. Que aqui vai ser outro, né? Aqui vai ser uma outra cerca. Cerca de madeira. De madeira igual aquela. Por quê? Aqui vai ser um piquete de cavalo aqui. E outro aqui. Pra separar. E lá embaixo vai ter outro piquete de cavalo. Sim, galera. Serão três piquetes. O que que significa? O que que é um piquete? Piquete é um quadradinho, né? Pra deixar ele separado ali pra alguma coisa. Um lugarzinho onde você pode soltar um cavalo, um boi. Então, aqui, ó. Tá vendo? Tem outro? Tem outros palanques já feitos? Só falta colocar as tabas? Aqui vai ser uma outra cerca. Que aí vai ficar mais um cavalo aqui pra baixo. Certo? Conseguiram entender? Então, serão três piquetes de cavalo. Vai ser tudo. Em breve, tudo isso aqui, galera. Tudo isso aqui que você tá vendo essas cercas aí laterais, ó. Eita! Olha aí. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó. Num futuro. Vai ser de madeira. Em breve, tudo isso aqui, tudo que sai com a fazenda vai ser tudo madeira. Amém. Então, é coisa que é cara. A gente vai fazer aos portes. A gente vai fazer um pedacinho aqui, um pedacinho lá. E aí, tem as nossas chalés, né, mano? Que isso aqui foi no desafio da porte. A gente vai, sim, fazer esfumegar. Então, pra ver o que tá sendo feito aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês, ó. Ó. Ele tá sendo desmontado, mas é porque vai montar de forma correta. Pra ver, a escada aqui foi até tirada do lugar. Olha aí, galera, ó. Ele tá sendo desmontado, porque ele vai ser remontado de uma forma melhor. Tanto esse. Também perigoso aqui. Tanto o outro. Vão, em breve, provavelmente, a gente tá torcendo. Até a quarta temporada vai tá pronto. Pode ver que aqui dentro, ó. Tem as portas que a gente comprou e as janelas de vidro. Da hora, né? Então, tanto esse, tanto a outra lá vão receber portas e janelas de vidro. E aí, vai ficar muito lindo. Então, na quarta temporada, provavelmente, a gente tá torcendo. Se isso aqui ficar pronto, uma pessoa vai dormir aqui e uma pessoa vai ter que dormir lá. Tá ligado? E quem vai escolher quem dorme aqui e quem não dorme vai ser o rei do gado. Logicamente, a gente pode ver com pessoas que querem dormir aí também, né, mano? Ó. Eu mesmo. Eu queria dormir aqui ou lá. Tá ligado? Seria. Só todo dia acordar com essa vista, ter paz. Com certeza aqui, ó. A galera vai fazer uma área de fogueira. Pra fazer uma fogueira todo dia, né, mano? Enfim, além de ser aqui um grande piquete pra um cavalo, vai ser uma área também de acampamento da fazenda. Então, vai ser bem legal, mano. Bora subir e mostrar agora a pista, né, mano? Que foi a grande... Nossa, meu Deus. Que foi a grande... Ó, dá pra passar agora. Depois não vai dar mais. A pista foi a grande novidade, né, mano? Nessa temporada foi a pista. Que acabou ficando pronta na finaleira. Ninguém nem conseguiu andar lá direito. Porque ficou pronto só agora. Vamos entrar lá, ó. Aqui, né, galera? Aqui foi minha irmã que mandou fazer. Olha aí, que da hora, mano. Aqui é uma pista de laço. De laço e de três tambor. Ficou uma pista, mano, descomunal. Pra ser sincero. Ficou uma pista muito grande, tá ligado? Mano, é mais grande até, eu acho que é oficial. Do tamanho, não rodeio isso aqui, mano. Demora pra atravessar de moto, pra você ter noção. E, mano, isso aqui, então, em breve, também vai ser cercado igual lá, de madeira. Mano, vai ficar caro pra cercar isso aqui de madeira, galera. Fizeram também um morro do desafio aqui, ó. Que eu nem sei se dá pra subir, mano. Tenta, vai. É, não sei não, hein. Dá pra ir. Se vier no embalo, dá. Se vier no embalo, dá. Ah, de carro não dá, tem que ser de moto. Ou TV. E é o tamanho dessa pista, mano. Isso aqui é uma pista literalmente pra andar de cavalo, mano. Legal que nossa terra aqui, mano, é meio arenosa. Então, nem vai precisar colocar areia. Ela já tem areia nela. E é isso, galera. Mano, em breve, que nem eu expliquei pra vocês. Em breve, a fazenda vai ter muitas melhorias. Isso aí vai demorar meses, anos, né, mano. Mas olha isso. Na terceira temporada, o tanto de coisa nova que tem, mano. É da hora. Fazenda nenhuma faz isso em, sei lá, quatro meses, mano. Então, é muita novidade pra pouco tempo, tá ligado? Gente, isso aqui tá perigoso, hein. Olha aí, ó. Aqui vai ficar coisa mais linda, mano. Nossa. Vai ter uma passarela aqui de cerco de madeira. Vai ficar bonito. Vamos fechar aqui a porteira. Em breve vai ser tudo porteira de ferro, de madeira também. Não vou mais precisar ficar pesando os bagulho no arame. Vai ser tudo um bagulho pra ser rápido, tá ligado? A gente aqui na fazenda, a gente quer deixar os trens rápido e ligeiro. Então, vai ter todas aquelas porteiras que abrem e fecham. Ah, pra ser rápido tinha que ser de motorzinho daí, né? Tinha que ser de controle. Imaginou? Apertou o controle e abriu. Assistindo. Agradecer também que foi uma das temporadas que a gente menos teve invasão, né? A gente teve duas invasões só. A galera tá respeitando mais, né, mano? A galera sabe dos nossos medos. Então, o que é invasão, Renato? Mano, como a gente é muito conhecido, a galera chega e começa a invadir aí, mano. Invadiram nossa sede ali. E o nosso segurão, ele não sabe se é bandido, se é ladrão, se é seguidor. Mas não sabe, tá ligado? Então, fica todo mundo em choque, apreensivo. O segurança fica maluco. Então, mano, a galera tá respeitando mais. Agora, na primeira temporada e a segunda, foi bem tensa, tá ligado? Mano, né? Teve muita invasão. E agora, aqui na terceira, foi bem menos. Só tivemos duas. Obrigado a galera que tá tendo esse... Respeito. Que sabe onde é a fazenda, né, mano? Tá respeitando essa parada aí. Muito obrigado mesmo, de verdade. Por não tá invadindo, né, mano? A galera aí que quer ver a gente, mano. Mano, é muito difícil, porque, mano, tá gravando, mano. Grava dia e noite, dia e noite. Mas não fica vindo aqui pra porteira, tá ligado? Toda hora. Então, a galera fica meio puta e começa a subir, como é se invadir. E aí, em segurança, vai achar o quê? Vai achar que é invasão. Mas a galera respeitou bastante essa temporada. A gente espera que continue aí desse jeito. Então, é isso, galera. Agora, vamos pegar a H2. Vamos preparar pra ir embora. O que é isso? Pegue a H2zinha, né? Se bem que eu acho que eu vou passar mais uma noite aí. E amanhã eu vou pegar a H2 cedo. E eu vou arrumar a Londrina e acabou a temporada. Renato, o que acontece com a fazenda quando não tem temporada? Mano, tem uma galera que vem final de semana, às vezes. O Thiago, o Léo. Às vezes eu venho final de semana, mas eu fico em off, tá ligado? Às vezes eu nem posso, Thor. Mas, tecnicamente, fica aí. Fica a galera trabalhando. Fica o caseiro trabalhando. Fica a galera da cerca trabalhando. A galera que cuida do nosso boi fica trabalhando aí. Fica aí, mano. Então, ela fica meio que uma base de trabalho, né, mano? Então, é isso. Fazenda, a galera, acho que é lazer. Mas é mais trabalho do que lazer. Então, é isso, galera. Vamos aí. Até amanhã eu vou dormir. Hoje eu vou descansar aqui na Fazenda Blackstone. Eu vou descansar. Então, até amanhã cedinho. Na IPH2 e parte pra Londrina. Então, boa noite a todo mundo. Bora. E amanhã não vai tatinar. No dia seguinte. Bom, galera, já é outro dia. Mano, acabei acordando meia tarde hoje. Descansei bastante. Tiagão colou aí. Colou aí. Ele veio KMT-07. Veio dar um rolê pra ver como que estavam as coisas. Gana vai embora junto, mano. Vamos nessa então, galera? Vamos pra Londrina. Agora acabou a Fazenda, mano. Galera, nesse vídeo vai estar repleto. Repleto de coisas novas que eu aprendi sobre a H2, mano. É o seguinte. Eu descobri que essa moto aqui, galera, é uma moto que é forte. Em baixa. Em baixa. Em alta. Ele estava falando pra mim que essa moto aqui, ela fecha a borboleta, tá ligado? Então, pra ela mostrar a H2 que ela é, o certo é remapear ela, tá ligado? E aí eu descobri como que desabilita os módulos ali. Agora a moto tá top. E eu quero remapear ela, galera. Quero remapear a moto. Quero deixar ela forte. E em breve, né, mano, eu vou curtir muito ela. Eu vou fazer uma viagem pro exterior com ela, certo? A gente quer ir aí pro... Uruguai. E eu quero ir pro Uruguai, agora na mão do deserto também. Segundo a mão do deserto, eu quero ir com a H2. Tchau, fazenda. Obrigado. Blackstone. Obrigado, Deus, por tudo que tem proporcionado o que essa fazenda trouxe pra gente. Alegria que essa fazenda trouxe pro nosso coração. Trouxe trabalho, trouxe esperança. Muito obrigado mesmo à fazenda Blackstone. A Deus por ter colocado essa fazenda em nossos caminhos. E bora, galera. Vamos passar aqui no Rio da Esperança. Rio da Esperança. Esse rio aqui é o seguinte, mano. Tudo que há de ruim fica no Rio. Passa pro Rio. Fica aí, na água. Já era. Vamos, galera. Vamos nessa. Vamos se despedindo. Da fazenda. Da fazenda. Tudo aqui, galera. Tudo que vocês estão vendo aí é a fazenda Blackstone. Olha o carro descendo. Olha, mano. Eu, como capataz, já chego 3,5 na barra. Mas que isso? Não é normal vir um carro daqui, ó. Que estranho. Mas tá bom. Acabou a temporada. Agora eu não sou mais o capataz. É, galera. Isso que é um foda de morar na fazenda, ó. Tem que pegar a estrada de terra. Olha aí, ó. Mas tá bom. Vamos devagarzinho, né? Pra não forçar a moto. E, galera, é isso. Eu espero que na quarta temporada, né, mano. Eu nem sei o que eu vou fazer na quarta temporada, pra ser sincero. Só vai vir. Só vai ir. Tá ligado? Então, mano. Eu foquei muito nas trollagens na terceira temporada. Eu foquei nas trollagens. Eu foquei na moto nova. Então, eu quero ver o que eu vou fazer na quarta temporada. Se eu vou seguir o mesmo caminho da terceira, né, mano. É. Ou se a gente vai fazer uma pegada mais cowboy, né, mano. Igual que foi a primeira e a segunda. Foi uma pegada mais cowboy. Tipo, geralmente eu não sei, tá ligado? Só sei que, galera, amanhã, amanhã é o grande dia. Podia fazer um acampamento no meio do pasto, ali no alto. Então, eu tô indo pro Londrina exatamente agora. Que a gente tá indo lá. A gente vai pegar o carro do container, mano. A gente vai pegar o carro que chegou dos Estados Unidos. Eu importei dois carros, né, galera. O BRZ, que é meu carro de drift. E... Nossa! Que é meu carro de drift. E... Mano, quase que é ali que a moto se desinviu. Nossa, aqui, ó. Oi, 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 oi. Esse aqui é a frente saindo. Aí, da hora, mano. Queria comprar um bagulho desse pra fazenda, mano. Ah! Aí, ela tá com o controle de tração aqui, pera aí. Galera, deixa eu mudar o controle de tração dela aqui, ó. Type, não, não. Não, vamos pra cima, vamos pra cima. Aqui, ó. Vamos deixar isso aqui no off. Ei, caralho. Aí, ó, perigo. Parabéns de mexer na moto, fi. Off. Aí, já era. Controle de tração desligado. Agora, só acelerar aqui. Ó. Ixi. Já começou a sair, mano, ó. Ai, caralho, moço. Olha que perigo, cair. Você é louco, bagulho é muito forte. E é o seguinte, galera. Então é isso, mano. O meu carro dos Estados Unidos chegou no Brasil faz um bom tempo. A gente vai buscar ele agora lá no porto. E vamos levar lá, né, mano. A gente vai fazer aí. Eu não vou ficar... Ai, eu não vou esconder o carro, tá ligado? Eu não vou ficar catando o carro e vou... Ai, mano. E vou fazer suspense. Não, vou pegar o carro e já vou mostrar pra vocês numa live, certo? Vou fazer uma live aqui no canal. Vou só trazer ele pra Londrina primeiro. Vamos fazer uma grande live. E aí, eu vou mostrar o carro do conteneiro pra vocês, tá bom? Mano, aqui tá perigoso, galera. Se vocês não tá ligado, mano. Nossa, aqui não... Ai, cara. Vou cair, mano. Vou cair com essa moto aqui. Meu Deus. Mas abençoando o Senhor. Mano, a frente tá saindo muito. Peraí, deixa eu tentar ir pra essa areia aqui que tá mais suave. A moto é pesada, galera. Essa moto aqui... Os caras falam que tem 240 quilos. Essa moto aqui é muito pesada. Toma cuidado, toma cuidado. Tem uma foto mais sequinha aqui, ó. Aí. Então, a galera que tá perguntando. Renato, qual que vai ser os próximos conteúdos do canal? Vai ter carro novo? Sim, galera. Vai ter carro novo. Carro novo velho, né? Mas é lançamento. Eu vou buscar o carro dos Estados Unidos que tá no porto. Vou buscar ele, tá? Ele veio dentro do conteneiro. Esse é o verdadeiro carro do conteneiro. Verdadeiro carro novo. Então é isso, galera. Até a estrada ali, porque aqui eu vou ter que ir bem na manha. Vai começar a ficar chato. Então é isso. Vamos pra estrada. Chegamos na estrada, finalmente. Olha o Thiago vindo no grau. Quase rasgou a placa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o pneuzinho. Thiagão quer ver a força. O Thiagão nunca viu o bagulho andando. Você quer ver andando então, Thiagão? Espero o caminhão passar, que eu tenho medo dessa moto descontrolar. Thiagão só viu o bagulho andando. Nem viu a cor. O Thiagão só viu o bagulho andando. Caralho. É. Você é louco, galera. Essa moto aqui é... Não adianta, mano. O bagulho é duido. É isso aí, mano. Vamos voltar pra Londrina. Moral. Ansiosíssimo pra pegar meu carro novo, que tá no container lá no porto. Vamos levar ele pra restaurar. Daqui uns dois meses, três meses, a gente vai poder tá rodando com ele normalmente. Vocês vão se surpreender com o carro que eu importei, galera. Se surpreender. Literalmente, essa é a palavra. Está abençoado. Deve ter pegado aí uns duzentos e setenta. Eu vou pegar trezentos, já. Ou trezentos, igual ele falou aí, ó. Você é louco? É, mano. Retire o que eu disse. Isso aqui não precisa remapiar, não, mano. Mas eu vou remapiar que eu quero ver o louco. Isso aí é louco? É moto de corrida na rua. Agora tu vai embora, né? Parece que não tem fim. Tem que revisar esses trem dela, mano. Não tá freando, não. De verdade mesmo. Amou 2016 também, né, mano? As vezes nunca fez uma revisão de freio. Chama, editor, manda o videoclip. E ele embora pra Londrina em 3, 2, 1... 2, 1, vai. Essa é a moto de corrida usada na rua. Bora! Usada. A água passou no grau. Vai meter 07. Bom, galera, chegamos em Londrina. Ah, mano, vou passar em vários lugares antes de ir pra casa, né, mano? Tem que resolver vários babuio. Só hoje eu tenho que fazer três reuniões, mano. Uma, como que eu vou lá pro Porto pegar meu carro dos Estados Unidos, que vai ser amanhã. Duas, na ação. E terceira, como vai ser pra Júlio, igual. Então, mano, hoje a gente vai resolver tudo isso. E é isso, mano. Eita, um abraço pra placa. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Placa. Tamo junto. Valeu, nois. E... Foi. Foi o último dia da fazenda de H2N. Fui. Tchau, 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 tchau. Obrigado.